Parece que o Pato Donald Trump vai fazer uma boa ação antes de sair do poder na quarta-feira, né? Parece que ele vai abrir as porteiras aí. Então fica comigo aí até o final desse vídeo pra você saber tudo a respeito dessa boa notícia aí pros Brazucas, mano. Neiru aqui, galera. Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje tem uma notícia muito boa, cara. Finalmente uma notícia boa no meio do caos, né? Parece que o Trump, antes de ir embora, vai liberar as porteiras aí pros brasileiros, né? Sai uma notícia aí. Queria agradecer ao Leo Mafra Tatu. Muito obrigado aí por enviar a notícia aí. Ele me enviou da CNN aqui, eu já vi em outros portais americanos. Muito obrigado, Leo. E você que não me segue ainda no Instagram, tá perdendo tempo, é de graça, velho. Vai lá, tem uma conta no Instagram e me segue, mano. E lá eu posto os bagulho daqui do cotidiano, quando eu tô trabalhando, quando acontecem as coisas, enfim. Quando tem assuntos mais rápidos assim, eu costumo postar lá no Instagram. Então, me segue lá, mano. É nóis. Então vamos lá, sem mais nenhuma delonga. Vamos ver a notícia aqui, ó. Exclusivo, Trump está amenizando as restrições do bichinho da goiaba na Europa, Reino Unido e Brasil. Indicam as fontes aí, né? Aqui, ó. Reuters, né? Reuters é aquele portal super famoso de notícias, né? Por David Shepardson. Ah, Washington Reuters. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na segunda, rescindiu os bans impostos por causa do bichinho da goiaba para a maioria dos não cidadãos americanos chegando do Brasil e muitos da Europa. Vai ser efetivo dia 26 de janeiro. Ih, esse comercial aleatório aqui nada a ver, mano. Que bosta. Não dá para pausar essas merda aqui. Então, efetivo dia 26 de janeiro, conforme dois oficiais falaram para o Reuters aqui, né? Bibi, os caras midiando ali. O Reuters primeiro reportou em novembro que a administração estava considerando abrandar as restrições impostas no começo do último ano em resposta a toda essa situação em que a gente está vivendo, depois de ganhar suporte dos membros aí da força contra o bichinho da goiaba lá e oficiais de saúde pública. As restrições estão previstas para terminar sobre uma nova proclamação do Trump, mesmo dia que os novos requerimentos tomam efeito para todos os visitantes internacionais. Os requerimentos aí do bichinho da goiaba, né? A Casa Branca não comentou imediatamente. Supostamente, Trump tem que sair do escritório na quarta, né? Ele tem que deixar o poder aí, né? Na última semana, o centro de... o CDC, né? O Centro de Prevenção de Doença, Bibi, aqui dos Estados Unidos, ele assinou uma ordem requerindo que praticamente todos os viajantes aéreos apresentem um teste negativo para o bichinho da goiaba, uma prova de recuperação do bichinho da goiaba para entrar nos Estados Unidos, começando dia 26 de janeiro deste ano. As restrições, sendo rescindidas, barram praticamente todos os cidadãos não-americanos que estiveram dentro de 14 dias no Brasil, Reino Unido, Irlanda e 26 países da Schengen Area, na Europa, que permite viajar por fronteiras abertas, né? Na Europa, lá, você pega o trenzão e tá em todo lugar, né? As restrições americanas, barrando maiores visitantes da Europa, tinham sido impostas desde meio de março, quando o Trump assinou as proclamações... impostando? Quando o Trump assinou as proclamações, forçando elas, enquanto o ban dos brasileiros foi imposto em maio. O presidente eleito, João Bidet, uma vez no escritório, pode optar por colocar de novo as restrições, né? Então, não é 100%. Na última terça-feira, o diretor do CDC, o Martin, aqui, da divisão de imigração e divisão de quarentena, falou para a Reuters que aqueles bans foram uma estratégia, BVB, né? Para conter a parada toda lá e agora podem ser reconsiderados, né? E as linhas aéreas, elas esperam que esses requerimentos de novos testes possam clarificar o caminho para a nova administração para, aí, amenizar as restrições que reduzem viagens de países europeus em 95% ou mais, né? Ou seja, as companhias de viagem estão sofrendo pra caramba ainda, né? Eles pressionaram os oficiais sêniors da Casa Branca sobre esse bagulho aí nos dias recentes, né? Então, é isso, galera. A partir de janeirão aí vai poder entrar no país aí se o João Bidê não der para trás, né, mano? Se o bagulho continuar assim e o Trump já vai falar isso quarta-feira, né? Vamos torcer aí para ser verdade mesmo, né? E abrir a porteira, vamos tocar a vida, gente, né? Voltar a sonhar. Nossa, porque está difícil, velho. Então, pelo que eu entendi, você vai ter que fazer o teste, né? Porque isso daí já estava mais do que previsto, né? Uma hora ou outra eles iam ter que pedir para todo mundo fazer o teste antes de viajar, né? Então, vai ter que fazer o teste aí até 72 horas antes de embarcar, normal. E está liberado os bagulhos, mano. Mas é isso por esse vídeo. Coloca aí nos comentários o que você acha. Você acha que vai abrir? Você acha que vai fechar? Vamos subir a hashtag abre a porteira. Bota aí nos comentários que eu quero ver, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, que me ajuda demais. Se inscreva no canal se não for inscrito ainda. E ative o sino, mano. Pelo amor de Deus. Ative esse sino aí, porque o YouTube não notifica todo mundo, velho. É uma bosta. Mais uma vez, muito obrigado pelo acesso. Eu sou o Leru e te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho